Pois é, Tatu, por volta das nove e meia da noite de ontem, segunda-feira, a Polícia Militar atendeu a um assalto, um roubo à mão armada. Dois bandidos em uma motocicleta se aproximaram de um dos estabelecimentos comerciais situados aqui no final da Avenida Brasil, próximo ao Colégio Estadual Bento Mussurunga. Enquanto a vítima, que é o proprietário de um estabelecimento, saía do estabelecimento, fechava o seu estabelecimento comercial, foi então atacado, foi abordado pela dupla, que com a mão armada, provavelmente um revólver, roubou o aparelho celular deste cidadão. A dupla fugiu logo em seguida. A Polícia Militar, como eu disse, foi acionada, fez uma verificação, fez o levantamento dos dados e procurou imagens de câmeras de monitoramento, mas como era noite, as empresas já estavam fechadas. Agora, o caso foi passado para ser investigado pela Polícia Civil aqui da Capitão da Amizade. A partir de agora, a partir da manhã desta terça-feira, integrantes do grupo de diligências especiais farão um levantamento junto às empresas situadas aqui nas imediações, no intuito de capturar através de imagens de câmeras de monitoramento instaladas nessas lojas, nesses estabelecimentos, imagens que possam identificar os autores deste crime ou então até a motocicleta utilizada para praticar este assalto à mão armada. Às nove e pouco da noite, um cidadão proprietário de um dos estabelecimentos estava saindo do estabelecimento, fechando o estabelecimento, quando foi atacado e foi roubado o aparelho dele, foi levado à mão armada. Como a gente já ouviu falar, basta então encontrar os autores desse crime e chamá-los para tomar uma cervejinha? Não, né? O negócio é colocá-los atrás das grades, colocá-los na cadeia. As imagens aqui são de Alain Gabriel, sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV Mais.